70 mil e muito mais com o Hiper Sorte! Aqui o primeiro sorteio do ano chega com prêmios incríveis pra você começar 2022 com o pé direito! Você pode ganhar 5 mil reais no primeiro, segundo e terceiro prêmios no próximo sorteio! E no quarto prêmio são 70 mil reais! É isso mesmo, 70 mil! E no giro da sorte são mais 30 sorteios de mil reais! Comprando o Hiper Sorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Vai Brasil! Realização, capemiza, capitalização! E aí